Foi prorrogado até quarta-feira, dia 20, o prazo para pedir a indicação de um local para fazer o simulado online do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. A iniciativa atende quem não tem acesso à internet. 2 milhões e 200 mil estudantes do último ano do Ensino Médio, inscritos na plataforma Hora do Enem, devem fazer os simulados no dia 30. A Hora do Enem é uma plataforma na internet que traz além de simulados, dicas, videoaulas e planos de estudo de graça.